Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar chover nos primeiros erros O meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol Mas só sabe, 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 sabe Em dezembro de 81, votou os ingleses na rua Na frente pra mim, posição legal Olha o terceiro momento, vai dar o invadir, pelo ganho, bateu E foi marcado na história E no vinho não tem um igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo perde o mundo de novo Pro Lerig, tentou o lance individual, arrumou Pro Arrascaeta, bateu o Gabriel Gol! Em dezembro de 81, votou os ingleses na roda Seja chegando pro Liverpool E vou marcado na história E no vinho não tem um igual Só o Flamengo é campeão mundial E agora o seu povo Perde o mundo de novo Eu sou campeão da Lidão Pra cima deles Flamengo Pra cima deles Flamengo